Bom dia a todos, senhoras e senhores, vamos início a mais uma reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça, quero saudar aqui a todos que nos acompanham pela TV Alerj, pelos meios de comunicação, agradecendo aqui a presença dos nossos amigos e amigas, saudar aqui a presença do deputado Carlos Mink, deputado Valdeir Carneiro, deputada Mônica Francisco, deputado Luiz Paulo. Nós temos o artigo 6º da mesa diretora, número 65, 2020, combinado com o parágrafo 2º do artigo 43 do regimento interno, convoco os seus deputados, membros efetivos, titulares e suplentes da Comissão de Constituição e Justiça para a sétima reunião extraordinária remota, ser realizado dia 19 de maio de 2021, nas 10 horas, através de votação eletrônica, com a seguinte ordem do dia. Sigamos então com a pauta, alguém quer fazer uso da palavra? Não, podemos seguir? Os agradecimentos que eu tinha ao presidente, eu já fiz antes. Obrigado, deputado Mink. O item 1 da pauta é um recurso de autoria do deputado Márcio Canella, quanto parecer do relator da presidência, deputado Márcio Pacheco, ao projeto de lei 3649-2021, de autoria do deputado Márcio Canella. Eu leio apenas para estabelecer aqui a questão aqui de ordem. Estabelece o procedimento padrão para as fichas de transparência na vacinação contra o coronavírus, no estado do Rio de Janeiro. Aparecer na quarta reunião aprovada é pela anexação ao projeto de lei 3646. Mas eu quero sugerir aqui um acolhimento do recurso, eu queria pedir a reconsideração pela constitucionalidade com emenda supressiva ao artigo 3º. Salvamos aí o projeto do... Canella. Do Canella. Eu dei uma analisada junto com a assessoria, nas razões do recurso, o projeto, o deputado Dionísio fala exclusivamente sobre filmagem durante a vacinação. Então, suprimindo o artigo 3º, no nosso entendimento, poderia salvar o projeto. Então, em discussão. Constitucionalidade com emenda. Em discussão, em votação, aprovado. Salvo o camarão da Canella. Dois. Relator, deputado Márcio Pacheco, número um da pauta. Projeto de lei número 2468, doutorio deputado Daniel Librelon. O parecer é pela prejudicabilidade. Lei 7.329, de 8 de julho de 2016. Em discussão. Em votação, aprovado. Dois. Projeto de lei número 2896, 2020, doutorio deputado Rodrigo Amorim, Thiago Campolha. Há um retorno de pedido de vista na quinta reunião do deputado Rosenberg, com voto em separado pela constitucionalidade com emendas. O parecer é pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão. A gente vai votar o parecer original, né? Original. Constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. É esse que eu voto. Em discussão. Em votação, em votação, aprovado. Três. Projeto de lei 3.750, do M20, de autoria do deputado Rodrigo Amorim. O retorno do pedido de vista, deputado Luiz Paulo. Não há voto. Confirma, deputado Luiz Paulo. O parecer proposto na reunião da CCJ, a constitucionalidade com emendas. Em discussão. Então, uma pergunta para o Márcio e para o Luiz Paulo. Nós podemos legislar sobre redução de aluguel? Olha só, deputado Carlos Mendes. A emenda modificativa número 1 diz o seguinte. autoriza a negociação entre as partes do contrato de aluguel. No que é o Pé. Deu uma atenuada aqui, tá certo. Exatamente. Então, eu voto com essas emendas. É por isso. Atenuou. Ok. Ok. Em discussão, em votação, aprovado. Quatro. Projeto de lei 3784, de autoria, deputada Zeidã. O parecer é pela... O deputado Valdeck pediu vistas. Quer fazer algum comentário, deputado Valdeck? Sim. Na verdade, eu pedi vistas e ofereci um voto pela constitucionalidade com emendas apenas para aproveitar do projeto da Zeidã modificações à lei 9062, de 22 de outubro de 2020. Ou seja, eu transformei o projeto dela num projeto que altera a lei estadual 9062, de 22 de outubro de 2020, e fui destacando do projeto aquilo que tem modificações, que tem alterações. Entendeu? Então, por isso que eu fiz um voto pela constitucionalidade com emendas. para configurar o projeto... Pedro Valdeck, eu vou... Vossa Excelência me permite, eu vou pedir vistas. Eu quero ir analisar as emendas de Vossa Excelência sem prejuízo, que volta semana que vem. Sem problemas, sem problemas. Eu vou... É porque eu achei que dava para aproveitar se o projeto fosse o projeto para alterar a lei. Você dá uma olhada e dá uma conferida para mim. Essa semana mesmo, volta na semana que vem, sem prejuízo. Ok? Então, retirada de pau. O quinto da pauta. Projeto de lei 4083-2021, teoria do deputado Luiz Martins. O parecer é pela prejudicabilidade por conta da medida cautelar, mas, na verdade, aqui é um pedido de retirada de pauta do PL feito pelo autor, aqui registrado na pauta. Então, retirada de pauta do autor. Projeto de lei 3.827-2020, autoria do deputado Valdeque Carneiro. Por parecer... Não tem. Não tem. Eu vou... Eu vou me... Eu vou me... Se o deputado Valdeque assim permite, estou me designando relator e o meu parecer é pela constitucionalidade. Tá bom. Claro que sim, lógico. Eu acho que o Valdeque deveria protestar. O presidente relatou. Primeiro, Valdeque, deixa eu lhe falar. Eu ontem participei, deputada Mônica, deputado Valdeque, de uma solenidade... E quero aproveitar um breve... Uma breve pausa. Aproveitando essa questão que a Vossa Excelência traz, Valdeque. Ontem eu participei no Palácio, às cinco horas da tarde, de uma solenidade pelo Dia Internacional de Combate à Pedofilia e à violência sexual, exploração sexual de crianças. E, assim, Mink, Mônica, Valdeque, Luiz Paulo, eu queria dizer assim, eu poucas vezes, num evento governamental, eu sofri tanto. Eu, literalmente, chorei muito. Porque os dados trazidos... Os dados trazidos... Eu não estou aqui fazendo questões ideológicas, por favor. E lá estava a ministra Damares, que ela trouxe, primeiro, a experiência pessoal dela de uma mulher explorada sexualmente aos seis anos de idade, por dois anos violentada. Só ali já tem meu profundo respeito pela história dela. E lá estava a Maura de Oliveira, que lançou recentemente um livro na Alerje, também contando a sua história. Deputado Luiz Paulo Pasme, Os dados do Brasil, no novo censo, são de que crianças nascidas com sete, oito dias, estão sendo estupradas. Sete dias de nascido. Oito dias de nascido. o número de zero a seis anos de estupro, de vulneráveis, no Rio de Janeiro, passa dos setenta casos no último quadrimestre. Setenta casos de meninas e trinta de meninos. De zero... Me perdoem, amigo. De zero até seis anos. Agora, se vocês me perguntarem, mas para aí a atrocidade? Não. Está sendo detectado um grupo, porque eu estou falando isso porque dados, foram apresentados dados oficiais de um cartel de pais que estão vendendo vídeos do momento do estupro na internet. por cinquenta mil reais um vídeo. Cinquenta mil reais um vídeo. É uma doença profunda da sociedade. Profunda. Um pai e uma mãe estupram o seu bebê, gravam o vídeo e põem para vender na internet negra. Negra não... Me perdoem. Na Deep Web. Na Deep Web. Na Deep Web, isso. Vamos falar Deep Web porque... Me perdoem. Eu falhei aqui. Na Deep Web. Vejam. Eu quero dizer assim... Desculpa, como diria o deputado Luiz Paulo, na rede profunda. É melhor... Não, é assim... Não, é assim... Não, é assim... Não, é assim... Não, é... Bom, é... Primeira coisa, essa é... E agora, uma cuidadora, Valdeck. É... Uma cuidadora. Ela foi presa nessa rede fazendo... É... 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 Molestou, não. Tirou a virgindade de 22 bebês com as mãos e postou na rede. Vendendo. Então, eu fiz esse... Eu estou trazendo esses dados. Mônica, Valdeck. Nós precisamos trazer esse debate para a Lerge. Márcio, eu quero... para trazer... Para trazer os... Para ela aprofundar este tema. Os dados que ela trouxe ontem. Assim... Eu quero, assim... Não tem... Tem nada a ver com o governo, com... Sabe? Com... Você é ministra do governo. no bolso. Nada. Isso é responsabilidade de todo mundo. Nós precisamos trazer a ministra para falar... Trazer esses dados e não precisamos aprofundar isso na Lerge. Aprofundar. Os casos do Rio de Janeiro que ligam para o Disque 100, para o Disque 180, são absurdos. O Rio de Janeiro está elencado nas denúncias nacionais, um dos topos das denúncias. Não precisamos atuar nisso. Eu acho ótimo, Márcio. Eu acho importante, inclusive, para você acionar, né? Tia Ju, Rosane Fé. Tia Ju estava lá. Presidem aí as comissões que fazem parte... Você tem uma CPI sobre isso. Uma CPI para aprofundar. Eu acho. Até porque a gente precisa consolidar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso. Eu fico muito incomodada quando a gente fica usando ah, não vamos ideologizar. A gente tem ideologias. Isso não é crime. Não é pecado. Agora, como fala o provérbio africano, para cuidar de uma criança é preciso uma comunidade inteira. Toda a sociedade é responsável. Eu tenho um amigo que é especialista, ele trabalha em São Paulo, numa ONG, afeta o tema, o Ebenezer. Ele pesquisa tráfico de pessoas. E quando você vai para esse recorte da infância, é aterrador. É aterrador. Você não acredita no nível de anomalia da sociedade e de anomia social em relação a esse tema. É exatamente o que você falou. Eu sugeriria uma plenária grande sobre isso, para a gente não avançar aqui. Eu só queria dizer... Eu faço o convite como líder do governo à ministra. Acho que vale a pena nós ouvirmos a ministra porque os dados... Ela tem dados efetivos. Foi isso que me assustou. foi apresentado. Muitas instituições têm esses dados, Márcio. Então, fazer. Isso é um negócio assim... Isso. Muito bom. Eu acho que a CCJ é esse lugar, sim. Isso é uma comissão de Constituição e Justiça. Eu quero trazer esse debate aqui. Isso o deputado Spauro, que é o nosso decano, topar, fazemos pela CCJ. É um grande debate. Entendeu? Sim. Deu, Valdeque? Márcio, se a gente não proteger radicalmente a infância, a sociedade estará irremediavelmente comprometida. É um... Sim, vendendo os filhos. E esse 90% dos filhos, vendendo imagens e vídeos na Deep Web, como disse o Estado da Mãe, vendendo os 50 mil, 100 mil reais de bebês. É um... Enfim, deixa eu... Vou colocar aqui, então... Eu vou pensar... Nós vamos pensar que depois deliberamos na CCJ. Podemos até deliberar ou deliberar no grupo. Só lembrando que ontem foi Dia Nacional de Luta contra o Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, inspirado no caso Araceli. Eu era criança, mas eu lembro que a televisão só se falava no caso Araceli. É uma memória de infância que eu não lembro exatamente o ano. Não o ano da lei. 1978. Ah, sim. O caso dela, 1978. Exatamente. Isso. Ela foi sequestrada, violentada e morta. Inclusive, há um jardim no Espírito Santo com o nome dela. E eu acho que vale, viu, Mônica, pensarmos em algo aqui, nesse sentido, movimento para a proteção das nossas crianças. O que eu vi ontem, eu confesso, imaginei que sabia muito sobre o tema, não sabia nada. porque é um tema tabu, Márcio, é um tema tabu, que o próprio poder público não fala. E aí, ontem, me perdoe, um jornalista, não sei qual é, disse que as pessoas que estão falando disso estão inventando esse assunto. Eu vou descobrir quem é esse jornalista. Ontem, alguém citou naquele... Um jornalista escreveu dizendo que estão inventando esses dados. Gente, isso não pode ser verdade. Estão inventando. mas, enfim, vamos em frente. O Márcio, eu pesquisei aqui rapidamente a Araceli é de 1973. E três. Ótimo. Ela tinha oito anos. Ela tinha oito anos, É, confundi aqui a data. É dramático. Então, vamos em frente. Então, Valdeque, aparecer pela constitucionalidade, parabéns. A medida é importante, protegendo as mulheres e, obviamente, as crianças na sua consequência. Bom dia, Amorim. Deputado Rodrigo, bem-vindo, amigo. Por isso, Márcio, tem que sair o Supera Rio. Não, falando sério, pode parecer que a gente está falando coisas diferentes, mas não é diferente não, Márcio. Precisa, a gente precisa garantir. 25 de maio agora, Mônica. Ai, que bom. Graças a Deus. Supera Rio, 25 de maio. Começa. Daqui a uma semana. Menos que isso. Hoje, a gente vai anunciar, o governo anuncia que hoje e amanhã é para o próximo dia 25. Item 3 da pauta. Constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Projeto de lei 395 de 2020, eu tenho o deputado Anderson Moraes. Há um retorno de pedido de vista do deputado Valdeck, ou parecer pela injuridicidade. Deputado Valdeck, que no mérito eu vou dar um voto divergente para que o projeto avance e aí vamos a plenar. Aparecer pela constitucionalidade, abrimos aqui. Eu só queria explicar, se vossa excelência me permitir, é um parecer muito breve, porque na verdade o projeto do nosso colega deputado Anderson Moraes autoriza o acautelamento de armas de fogo aos agentes de segurança pública do Estado por ocasião da aposentadoria, na forma que menciona. Eu escrevi rapidamente o seguinte, o projeto de lei encontra óbvios para continuidade de sua tramitação, uma vez que a portaria número 13.456 da Polícia Federal, de 27 de agosto de 2020, citada no projeto, como parâmetro para fundamentar a propositura, abarca apenas policiais federais. na emenda dessa portaria, diz o seguinte, autorize o regulamento do acautelamento e uso de armas de fogo aos policiais federais por ocasião da aposentadoria. Ora, eu escrevo aqui, como se sabe, as unidades federativas estaduais não dispõem, entre seus agentes da área de segurança pública, de policiais federais, que por óbvio estão vinculados, como já denota o vocábulo federais, à esfera da União. Portanto, com base na aludida portaria, não há que se falar em aplicação da norma com simetria aos agentes de segurança pública estaduais. Então, a minha preocupação é o único e simplesmente o seguinte, o Anderson, fundamenta o projeto dele numa portaria da Polícia Federal que disciplina esse acautelamento para policiais aposentados para os policiais federais. Então, assim, ele não pode se basear nessa portaria porque o Rio de Janeiro em estado algum tem policial federal, não está na estrutura dos estados. Então, por isso que eu dei o parecer pela injuridicidade. Eu só queria fazer um encaminhamento, deputado Aldeque, eu entendi. No meu entendimento, exatamente por essa razão que eu acho que a gente precisa de lei para estabelecer isso. Diferente da lei do Galberto, que tinha uma alienação onerosa, ou seja, o policial podia comprar a sua arma, nesse caso, o deputado Rodrigo Amorim que entende ainda mais desse tema, nesse caso específico, o aposentado não paga a sua arma. O Estado determinará e dará a ele o acautelamento. Então, no entendimento, eu vou dar pela constitucionalidade para o projeto avançar. Se não houver acordo, eu tiro de pauta. Só para a gente poder discutir o mérito do tempo. Por que a vossa excelência não tira de pauta e fundamenta juridicamente de outra forma? Porque a fundamentação do projeto está errada. Independentemente da discussão do mérito, Rodrigo Amorim, a fundamentação que o Anderson Moraes adotou não procede, porque ele usa como base uma portaria que fundamenta a medida apenas para policiais federais. Mas vou passar a palavra ao deputado Luiz Paulo. Deputado Valdeck, é porque está só na justificativa. Deputado Luiz Paulo. Sr. presidente, eu vejo com razoabilidade que o policial aposentado possa ter o acautelamento da sua arma, não com base numa portaria da Polícia Federal, que é especificamente do policial federal. É pelo princípio. Mas, ao mesmo tempo, eu verifico que essa causa aprovou um projeto de lei, me parece que virou lei, do deputado Márcio Galberto, que eu, inclusive, atuei com emendas, etc., que propiciava que o aposentado comprasse a sua arma. E não poderíamos ter duas legislações em sentido contrário. Uma de contrário, outra de acautelar. Quem que tiver com a arma acautelada não vai comprar. Então, no meu entendimento, esse projeto do deputado Anderson deveria modificar a outra lei do deputado Márcio Galberto. Então, acho razoável a proposta do deputado Valdeca, a vossa excelência, para a gente tirar de pauta para uma sessão, para que eu também possa examinar esse aspecto, se a lei existente com esse projeto de lei são compatíveis. O que me parece que o mérito é possível, tem que ver a compatibilidade e a fundamentação. Continua de pauta deputado Rodrigo Amorim. Corrobora aqui as palavras integrais do deputado Luiz Paulo. O projeto do mérito é bom, mas ele me parece equivocado com a fundamentação e talvez até com a forma, porque assiste razão do deputado Luiz Paulo que talvez tenha que ser por via de alteração da lei proposta pelo deputado Valberto já convertido em lei. Então, eu não sei se a vossa excelência vai simplesmente tirar de pauta para o novo parecer. ser o divergente ou não, mas, se possível, eu pedi a vista também compartilhada só para que a gente possa tentar fazer a adequação. Pedindo de vista ao deputado Luiz Paulo, deputada Mônica quer falar sobre o tema? Não, quero sim, é porque eu já havia apresentado a divergência na vez anterior em que o projeto veio à pauta em relação à decisão do Supremo. Eu queria só reforçar aqui os argumentos do deputado Valdeck, porque o Supremo já entendeu que policiais aposentados não podem ter acesso ao porte de arma. Então, a gente tem uma discussão profunda na sociedade sobre essa disseminação ampla de armamento. A gente entende todas as delicadezas, mas é uma matéria vencida no âmbito da Corte Superior. não está vencida ainda, não. Teve uma decisão de outras positivas. Não é uma matéria vencida ainda. Tem jurisprudência no Brasil inteiro nesse sentido, inclusive, é um paro no decreto e no próprio Estatuto do Desarmamento. E as dois podem ter um porte para os policiais militares e os policiais também. Obrigada, deputado Rodrigo. Acho que é uma discussão ainda muito delicada. Acho que a gente precisa... Tem um acordo nesse pedido de vistas. Acho que me somo ao pedido de vistas até para a gente discutir mais mesmo. Não quero nem entrar aqui no mérito. Estou entrando na questão da injuridicidade do projeto. Então, só quero dar uma reforçada na discussão apresentada pelo deputado Valdeck, lembrando aqui a divergência que a gente já havia aberto na vez anterior e me somando à vista de vossas excelências. Acho que é um tema que está, enfim, quente na sociedade. A gente precisa discutir essa amplitude, inclusive, em relação à vida dos próprios policiais. que a gente sabe que são os que mais morrem não em ação, mas quando estão fora de serviço, em situações ou de assalto ou de acerto de contas. Enfim, acho que é um debate que a gente precisa fazer mesmo. Então, me somo a esse pedido de vistas do deputado Amorim e do deputado Valdeck, se não me engano, que também pediu. Não, estou devolvendo o meu pedido de vista. Ah, sim. Presidente Márcio Pacheco, se me permitisse a Mônica que eu tiver terminado. Não, já, já terminei, já terminei. Só queria acrescentar, deputado Márcio, deputados e deputados, no meu parecer, quem teve acesso, eu não entrei, deputado Luiz Paulo, em discussão de mérito. Eu não entrei nisso, não é? Porque eu acho realmente que a fundamentação com base na portaria da Polícia Federal não é boa. E Márcio, não está apenas na justificativa, não. Está no artigo 1º da lei. No artigo 1º da lei, o autor se reporta à portaria da Polícia Federal. Por isso que eu acho que esse pedido de vista vai ajudar para fazer uma fundamentação mais adequada. Só por isso. Tem razão. Tem razão, deputado Valdeck. Peço essas coisas. Vamos avançar. Então, eu vou retirar de pauta. Eu cometi um erro aqui, deputado presidente Márcio Pacheco, eu falei Supremo Tribunal, mas Superior Tribunal de Justiça. Justiça, ok. Eu falei isso. Ah, tá. Entendi. Por isso que o deputado Rodrigo Amorim falou corretamente. Então, vamos avançar. Falha. Retirado de pauta por uma sessão. Volta na sessão de semana que vem para a votação. Para a votação. Então, pedido de vista do deputado Rodrigo Amorim, pedido de vista do deputado Amônica, se assim quiser. O deputado Luiz Paulo já tinha devolvido o pedido de vista. Você quer manter o pedido, deputado Luiz Paulo? Já tinha feito o pedido antes. Vai analisar. Eu vou analisar também. Ok. Eu não sabia dessa decisão também da STJ, porque acho um pouco sem sentido também, né? Porque o deputado não tem corte de arma no exercício ao longo de toda a sua profissão. o que vai perder o pote quando você... Exatamente. Eu concordo plenamente. Então, se retirado, pedido de vista, retirado de pauta por uma sessão, volta na semana que vem, quando... para a votação. Oitavo da pauta, relator, deputado Rosenberg Reis, projeto de lei 3326, autoria, deputado, subtenente Bernardo, o deputado Rosenberg Reis deu parecer pela constitucionalidade e eu vou divergir do parecer. Não há como dar constitucionalidade nesse projeto. eu vou... eu vou acompanhar o relator. O meu parecer é pela ilegalidade. Eu vou acompanhar o relator. Ok, também. Eu também acompanho o relator. O meu parecer pela ilegalidade fere o Código de Trânsito brasileiro, mas sem nenhum 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 problema em que o projeto... Então, o meu parecer é pela ilegalidade, o parecer, deputado Luiz Paulo, pela... acompanho o relator pela constitucionalidade, na ausência do relator vota o parecer do deputado Luiz Paulo divergente, como vota a deputada Mônica? Perdão, deputado, achei que a gente estava no projeto de lei, no item 8. É o 8. 9 da pauta, desculpa, a gente está no 8. Então, nós estamos no 8 e eu já havia passado, eu estava no 9 da pauta. Então, nesse sentido, eu quero votar pela constitucionalidade. desculpa a ilegalidade, desculpa para o presidente. O que eu quero fazer em discussão, eu quero discutir. 3-3-2-6, não é isso, presidente? É, 3-3-2-6. O que diz é que torna obrigatória a abordagem direta do condutor quando na lavratura do autoinflação pelo agente de trânsito, motivado pela ausência do cinto de segurança por estar dirigido, segurando, manuseando telefone de celular, bem como usando calçado. O que, na verdade, impõe que só será infracionado o cidadão que estiver sem o cinto de segurança quando ele for parado. Se ele passar com o carro, sem o cinto, ele não será mais montado. Se estiver com o celular e ele parar e passar, for fotografado e passar, ele não será montado mais. apenas quando ele for parado e assinar o auto de infração. Então, se ele for fotografado, fotografado, com o celular na mão ou sem o cinto e não ser o cinto, então, eu voto por isso em legalidade. Deputado Luiz Paulo, para a discussão. Senhor presidente, eu, o primeiro, a V. Exª diz que contraria o Código de Trânsito. Eu, o primeiro, primeiro, eu gostaria de pedir vista para saber qual o artigo do Código de Trânsito que está sendo contrariado e poder separar coisas distintas. Coisas distintas. Uma coisa é o cidadão dizer, o agente de trânsito, que te viu passar e que você estava sem o seu cinto de segurança. Isto é uma coisa. Outra coisa é você ser fotografado por um radar parado no sinal sem o cinto de segurança. Você tem ali a prova contundente, então, temos que separar as coisas, porque, visualmente, em circulação, você pune pessoas erradas, porque, veja só, um monte de carro circulando. Eu vejo um que está sem cinto de segurança, até for anotar a placa, posso ter anotado a do outro. E qual é a prova que estava sem o cinto ou com o cinto, a não ser a abordagem pessoal? Então, senhor presidente, eu, quando dei o voto pela constitucionalidade, eu dei na tese. Agora, eu gostaria, se fosse possível, que o senhor me desse vista para mim ao código e tentar separar uma coisa da outra. Pedido de vista do deputado Luiz Paulo. Pedido de vista do deputado Luiz Paulo, concedido. Quero só dizer, presidente, que já tem pedido de vista, mas eu estou muito sensível ao seu voto divergente. Também eu, também eu. Também eu. Restringe, restringe, no fundo, estimula a impunidade. Claro, o Luiz Paulo tem razão, vai ver o que é uma coisa. Eu não vou nem entrar no médico. Está vendo a foto, está vendo a foto. O deputado Luiz Paulo, tem que ser punido. Viu, Mink? O deputado Luiz Paulo, ele vai adentrar na questão da fórmula, não tenho dúvida com muita... Mas eu, de fato, adentrei no mérito. Talvez não devesse, mas adentrei no mérito. Por exemplo, um dos maiores causadores de acidente de trânsito é o uso do celular dirigindo. É o uso do celular. Em que pese a questão de que, obviamente, foto, ou mesmo alguém podendo ver a pessoa com o celular na mão, mas ter que sempre só multar. Imagina divulgar isso para as pessoas. Você só vai ser multado quando te pararem com o celular na mão. Vai ser um mar de gente usando o celular o deputado. Já é assim. Imagina como será. Tem campanhas internacionais. Até a Oprah Winfrey já fez campanha internacional sobre essa questão de inúmeras pessoas que morrem com o uso do celular dirigindo. Então, eu peço as coisas. Eu entrei no mérito pela ilegalidade. Mas o deputado Luiz Paulo seguiu vistas. Vamos em frente. Pela ordem. Só para dizer... Deputado Rodrigo Amorim. Já tomei uma multa mais jovem porque eu estava dirigindo segundo o agente de trânsito apenas com uma das mãos. Aí fica a pergunta como é que passa a marcha do carro sem as mãos. Então, de fato, há muito abuso nesse sentido. É importante um olhar atento. É verdade, Mim. Foi a multa que mais revoltou. É impossível passar. Só se fosse automático. Só se fosse naquele celta que o deputado Márcio Pacheco se referiu lá na posse do governador Cláudio Castro. Que aí ele tinha uma modalidade própria de passagem de transmissão de marcha. Ô, Amorim, deixa eu te contar uma coisa. Só para quebrar o clima. Eu, quando era bem mais jovem, deputado, chegou uma multa na minha casa e eu fui ver no calendário. Era um sábado, 22 horas, carro estacionado irregularmente num endereço na ilha do governador. Era bem mais jovem. Aí eu fui verificar que endereço era. Era uma boate. Já era casado, deputado? Sim, senhor. Com dois filhos. Esse que eu queria. Esse que eu queria. explica, Amorim. Tipo de coisa que não se explica. Não se explica. Eu juro, eu juro que não era eu. Eu juro que não era eu. E, bom, aí... Mas, veja só... Isso é difícil de explicar. Difícil. Não, ou seja, como... Podia ser até um carro clonado, enfim, mas você veja que essa questão, a multa tem que estar associada a algum tipo de... Mas, às 22 horas... A decisão também gera um monte de recurso para depois a multa cair. Mas, depois do Luiz Paulo, o senhor estava em casa? É fácil provar. Se às 22 horas... Não, não foi difícil. Não foi difícil, porque naquela década eu estava em casa. Não, é provar para a patroa, para a esposa. Não é para o destra. Imagina se eu não tivesse. de que mão de obra que ia dar. Bom, vamos avançar? Não tem problema, Céia. Vamos avançar. A gente já deu o nosso decano solteiro. Vamos avançar. O... 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 O quarto item é que o senhor vai dar de comemendas. Ó, a excelência não contestou o carro, né? Ó, ó. Deputado D. Gamorim, V. Exª agora... V. Exª agora... Paparazzi. Paparazzi. Essa nova profissão. Relator, deputado Márcio Pacheco, nono da pauta, Projeto de Lei 1837, de 2020, da Autoria do Deputado Anderson Moraes e outros. O parecer é pela constitucionalidade com emendas. em discussão, em votação, em votação, aprovado. Dez. Deputado Rodrigo Bacelar, relator, Projeto de Lei 1750, de Autoria do Deputado Brazão, o parecer... O parecer... O parecer é pela... Discutir esse projeto, assim... É, eu... Enfim, eu dei o parecer pela constitucionalidade com emendas em respeito ao autor e avança. De fato, ele é muito... Apesar de serem projetos de... O que eu dei constitucionalidade com emendas? Porque todo programa que trata sobre... Sobre programa de renda... Perdão, é o deputado Rodrigo Bacelar. Não sou eu. É, o deputado Rodrigo Bacelar, eu conversei... Todo programa que avança em programa de renda mínima, eu acompanharia o voto do relator. Mas, ele... Bate aí... Ele suprime artigos importantes aí, não... É muito complicado, assim... Então, em discussão, a deputada Mônica quer discutir. Então, na verdade, a minha dúvida é em relação... Eu tenho voto separado. Deputado Luiz Paulo... Enfim, do porquê das emendas, porque o projeto, ele... Não é nem em relação ao mérito, mas ele, de verdade, deixa a gente com muita dúvida, porque... Esse ato de suprimir as emendas, exatamente as emendas, os artigos, que concretizariam o projeto, o programa. Então, eu realmente fiquei numa dúvida muito grande. Uma pena que o deputado Bacelar não esteja aqui para... Vou retirar de pauta. Eu acho melhor. Vou retirar de pauta. Retirar de pauta por uma sessão. Voltando na semana que vem... A gente está encontrando que eu tenho voto em separado, né? Ok. Porque eu acho duas coisas. Primeiro, que tem a Lei Supera Rio, 9.1, 9.1 de 21. Então, talvez ele devesse modificar 9.1, 2.1. E terceiro, que um projeto desse importante não basta dizer só a fonte, né? Tem que ter alguma estimativa de quanto isso vai representar. Mas o mais importante é quanto à Lei do Supera Rio. Mas o senhor tirou de pauta é tudo bem. Presidente Márcio Pacheco. Deputado Valdez. Mais 30 segundos. O deputado Luiz Paulo mencionou bem a Lei do Supera Rio, que é bom lembrar que é posterior a esse projeto, né? Que é posterior. Do ponto de vista da adoção de uma renda mínima, a rigor, o projeto do Supera Rio teria que ter sido apensado a esse. À exceção do fato que é uma lei emergencial, né? No fundo, é uma disposição transitória. Por conta disso, por conta disso, a gente até entende. Mas realmente merece sair de pauta, discutir, porque as supressões feitas pelo relator, nosso querido colega Rodrigo Bacelar, elas inviabilizam que o projeto aconteça se ele for aprovado, né? Porque ele suprime três artigos, o terceiro, o quarto e o quinto, que estruturam o projeto na sua essência. Então, vale a pena mesmo a gente examinar melhor e observar o voto em separado do Luiz Paulo. Ok. Vamos analisar, então. O voto volta à pauta semana que vem, já trazida com as observações do deputado Luiz Paulo. Acomodando o voto. O dez, onze da pauta. Relator, deputado Chico Machado, projeto de lei 1682 de 2019, de autoria do deputado Rosane Félix, por parecer pela juridicidade com a emenda. O deputado Chico Machado entrou em contato com a presidência, dizendo que hoje não estaria, mas que poderíamos colocar em votação todos os seus projetos. O deputado Rodrigo Bacelar está mais uma, foi numa, numa, no atendimento médico, também justificou a ausência. Relator, deputado, o doze, o onze, então, juridicidade com a emenda no meio de 2019. Em discussão. Em votação. Aprovado. Doze da pauta. Relator, deputado Rodrigo Amorim. Eu gostaria de pedir vista a esse projeto, presidente. Pedido de vista, deputada Mônica, concedido. Eu vou, de vista conjunta também, deputada Mônica, vou analisar também o projeto durante essa semana. Muito obrigada. Pedido de vista, concedido. Treze da pauta. Projeto de lei 1612, de 2019, deputada Marina Rocha. O parecer, pedido de vista, deputado Valdeck, concedido. Quatorze da pauta. Projeto de lei 2483, de 2017, deputada Marta Rocha. O parecer, é pela constitucionalidade, com emendas. Eu queria só fazer uma sugestão. A sugestão com a subemenda, a emenda 4, aditiva. Eu só queria, ela sugere, a emenda 4, na verdade, não tem o autor da emenda. A emenda do relator. A emenda do relator. É, com a emenda. Eu só quero fazer uma sugestão na emenda 4, aditiva, porque aqui estabelece o Poder Executivo e o Reglamentará presente no prazo de 90 dias. Não pode. Não dá. Ele não está presente, mas eu queria colocar em votação. Eu só quero mudar a emenda 4, se todos concordarem com as emendas, que é o Poder Executivo e o Reglamentará essa lei. Coloca em votação o texto. A votação... Basta tirar a palavra no prazo de 90 dias. É, no prazo de 90 dias. É, no prazo. O prazo é inconstitucional. Se todos concordarem, fazemos aí uma emenda, nessa emenda aditiva, alteramos esse conteúdo. Aí tem consenso aqui do colegiado. O deputado Valdeque está sacudindo na cadeira. Está tudo certo? Podemos? Em discussão e votação, aprovado, com alteração sugerida na emenda 4. 15 da pauta. Item 5. Emendas de plenário. Relator, deputado Rodrigo Bacelar. 15. Emendas de plenário, projeto de lei 1660, do M12, autoria, deputado José Luiz Nancy. O parecer é favorável às emendas 2 e 4, favorável com sub-emendas às emendas 1 e 3, prejudicadas emendas 5 e 6. O presidente, presidente Marcio Bacelar. Carlos Mink, para discutir. Estou vendo aqui as emendas, algumas delas, quer dizer, o objetivo do projeto é louvado que esses estabelecimentos tenham contêiner de lixo, para evitar jogar lixo na Bahia, no Rio e na Lagoa. Quanto a isso, não há dúvida. Eu vi que há emendas da deputada Marta Rocha, do Chicão Bulhões, sobre a questão do distanciamento, porque realmente essas áreas têm uma PP, que é a FMP, a Faixa Marginal de Proteção. E aí, eu acho que vou pedir vista para adequar melhor a legislação, porque, nesse caso, o que a gente tem que determinar, não é se é 50 metros, se é o executivo que vai regular, é colocar nos termos das leis já existentes. Há leis que dizem qual é a faixa de proteção. No caso do Rio, por exemplo, depende do caudal do Rio. Pode ser 10 metros, pode ser 20, pode ser 50. Então, eu ia fazer, deputado Márcio Pacheco, uma subemenda adequando a legislação que já existe, inclusive federal, sobre essa distância. Então, era esse o meu objetivo de pedir vista. Ok, pedir de vista concedido ao deputado Maldeck. Não, deputado Mink. Perdão, 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 deputado Carlos Mink. Não, eu quero dizer que ser confundido com o Maldeck para mim é uma honra. Eu vou ter que estudar muito português para poder ser confundido. O deputado Luiz Paulo já tomou o deputado Valdeck aqui nas correções. Agora é a vossa vez, deputado Mink. Só a troca para o Mink, já é negócio, ele ganha 20 anos. Deputado Rosenberg, bem-vindo, amigo. número 16 da Paula. Relator deputado Carlos Mink, 16 emendas de plenário ao projeto de lei 703 de 2015, autoria do deputado Geraldo Pudim, parecer é favorável à emenda. Em discussão, em votação, aprovado. Só para dizer que a emenda é do próprio autor, é do próprio autor para melhorar. 17 da pauta, emendas de plenário ao projeto de lei 1617 de 2016, doutor deputado Thiago Mohamed, parecer é favorável às emendas. Em discussão, em votação, aprovado. Quero aproveitar e saudar aqui nosso querido líder e presidente da Assembleia, deputado André Siliano, que está logado aqui na nossa reunião da CCJ. Não sei se é a equipe, ou se é o próprio, o que já nos honra a presença... É ele mesmo, presidente. O que nos honra muito a presença do nosso presidente e nosso líder, André Siliano. Bem-vindo à reunião de comissão de Constituição e Justiça. Presidente sempre conectado. Conectado, democrático e amigo, nosso parceiro. Então, 18 da pauta. 18 da pauta. Emendas de plenário ao projeto de lei 2822, de autoria do deputado Anderson Nogueira, o parecer é contrário à emenda. Eu... Quem é o relator? É o deputado Carlos Mink. Sou eu, sou eu. Deputado Mink, eu... Já chocou, a emenda altera a data do PL. Né? Eu ia sugerir favorável à emenda, não sei por que é. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, presidente democrático. Bom dia, Luiz, bom dia, Mônica, Mink, bem-vindo, nosso presidente. Bom dia, presidente. Muito rapidamente, primeiro, desculpa aí, a CCJ, parabéns pelo trabalho de vocês. Março, o Luiz Paulo está mais próximo desse tema, porque, inclusive, eu falei com ele ontem, a história da participação especial dos royalties. Eu não sei se vocês sabem, é... O governo arrecadou de participação especial e royalties, essa semana, 3,5 bilhões de reais. 3,5 bi. Essa participação especial é referente janeiro, vereiro e março. A participação que caiu em fevereiro é referente outubro, novembro e dezembro. Pois bem, o câmbio em outubro, novembro e dezembro era maior do que a média agora do primeiro trimestre. E oscilou muito pouca coisa a produção do petróleo. Significa que a CPI já deu resultado. Já deu resultado, resultado muito bom. excepcional. Não só para o Estado, também para os municípios. Então, parabenizar o Luiz pela condução e você, Marcio. Obrigado, presidente. Mink, muitas reclamações em relação a corte de energia. Muitas. Agora, eles estão assim, a conta que vence, com 10 dias, eles cortam. É o contrário, porque a nossa lei está valendo. Isso. André, deixa eu só te dizer uma coisa. A gente está em cima disso com o nosso advogado e com eles. a gente foi no TJ. Você viu que o TJ fez uma modulação para a nossa lei. Não sei se você viu isso. Corta a partir de três meses só, sem pagamento. Oi, não estou ouvindo, André? Não, pode falar, estou falando aqui. Pode falar, estou ouvindo. pensei que você estava sem som. Então, o que a gente está querendo discutir é exatamente a tolerância durante a pandemia, porque a nossa lei é só para a pandemia. E eles não estão cumprindo sequer esta modulação do TJ. O TJ disse que a lei é boa e que só poderia cortar depois de três meses de inadimplência. Então, a gente está em cima desse entendimento para ser mais amplo e a Light não está cumprindo sequer o entendimento dos três meses do TJ. A gente está em cima disso, André. Obrigada. André, em fevereiro desse ano, o Estado arrecadou quanto em relação ao último trimestre do ano passado? Não, arrecadou dois cento e pouco, dois cento e oitenta e cinco. Então, já subiu. Mas isso é referente a outubro, novembro e dezembro. Eu sei, eu sei. Um câmbio maior. E sem aumento significativo na produção, né? Eu vou, eu vou, eu vou, eu tenho um estudo daqui de dois mil e vinte e agora dois mil e vinte e um. Pode mandar, André? Você podia mandar para a gente esse estudo? É o contrário, tá? A produção no primeiro trimestre, Luiz, é menor, tá? Do que no último trimestre. E o câmbio menor. Olha, que nós furamos um poço que tem petróleo, hein? Muito, hein? Presidente, furamos um poço que tem petróleo, é isso aí. Presidente, a gente furou um poço Que é 69% a mais em relação ao quarto trimestre de dois mil e vinte. A Lége furou um poço que tem petróleo, presidente, é isso mesmo. Oi, Rodrigo. Presidente, parabenizar aí o deputado Luiz Paulo, vossa excelência também, Marcio Pacheco, pela condução da CPI dos royalties. Nessa mesma linha, eu tô colhendo assinaturas, já tem algumas assinaturas, para aquela CPI da sonegação que conversei com vossa excelência no início do ano. Eu acho que também vai nessa linha da gente poder aumentar a arrecadação, sobretudo nos grandes devedores, e a gente poder botar o dedo na ferida da dívida ativa do Estado que não é cobrada e outras questões relacionadas também à capacidade de arrecadação da nossa fazenda estadual. E dizer, presidente, que nesse mesmo intuito de leis nossas que não são cumpridas, a lei que foi aprovada com muitos coautores aqui na casa de vacinação prioritária para pais, tutores e cuidadores de pessoas com deficiência, também está sendo assintosamente descumprida pelos municípios. Então, as pessoas estão indo, às vezes, se desgastando porque deixam os deficientes em casa, vão até os locais de vacinação e são refutados lá, são rejeitados. Então, é importante esse esforço, não só para essa lei específica, mas que a Assembleia Legislativa que está numa jornada de fazer valer a força do Poder Legislativo tão depauperado ao longo dos anos que a gente possa fazer com que as nossas leis sejam efetivamente cumpridas. Sei que o deputado Mink é um especialista no assunto, mas a gente precisa de um esforço para que as leis da Assembleia Legislativa sejam cumpridas. É difícil. É difícil e necessário, Amorim. A produção... A produção... Voltando... A produção em relação ao último trimestre ela é maior do último trimestre do ano do que agora. Então, nós... Nós estamos no caminho certo, não só por conta dos royalties, mas também todo o esforço que nós fizemos lá em novembro de 2019 quando nós modificamos o fundo. O ICMS tem batido recorde. Record. Eu não sei se todos sabem, mas eu apresentei na última semana uma emenda condicional para criar um fundo soberano no Estado do Rio de Janeiro. Eu vi. E o que é isso? Isso é para o Estado fazer uma poupança, porque daqui para frente, salvo uma pandemia, alguma coisa mais forte, mas o câmbio e o dólar e o petróleo dificilmente vai ser menor do que 2020. Então, pelos leilões de 2017 e 2018, a chance do Rio aumentar anualmente a sua arrecadação de royalties é muito, muito grande. Então, o que eu estou propondo? Sempre que variar positivamente a arrecadação em relação ao ano anterior de royalties e participação, da variação 30% vai para o fundo. Entendido, Luiz? Perfeitamente. Arrecadou 11,4% no ano passado, arrecadou 16,4% dos 5 bi, 30% vai para o fundo. É bom para o governo, mostra que tem responsabilidade com as contas públicas e é bom até para quando renegociar, por exemplo, o empléstimo dos royalties lá do Delaware, é bom quando for negociar o regime de recuperação porque mostra credibilidade e vontade de fazer uma poupança. Eu não tenho dúvida. A receita de CMS mais royalties esse ano, fora a CEDAI, fora o que arrecadou com o leilão, no mínimo 7 bi a mais em relação a 20. No mínimo. CMS, royalties e participação. Então, o Estado vai voar, a meu ver, tem que ter muita responsabilidade, tem que ter juízo principalmente, mas, mais que isso, precisa fazer alguns projetos, Márcio, estruturantes, porque, não tenho dúvida, 21 e 22, por conta do regime de recuperação, que a gente não vai pagar nada no primeiro ano do serviço da dívida, então, vai ter uma, financeiramente, economicamente não está bom, mas financeiramente, não é isso, Luiz, nós vamos ter mais receita e o Estado vai passar nos dois, três primeiros anos muito melhor do que foi nos últimos anos. Presidente, audiência pública, vai ser amanhã, às 10 da manhã, só que está subindo a constitucional. Ok. Presidente, assim, eu conversei muito com o presidente André Silano sobre esse tema, preocupado com essa questão, a gente avançou, inclusive, coincidentemente, o deputado Luiz Paulo também estava brevemente na reunião, eu entendo que no mérito, ontem, inclusive, presidente, tive uma longa conversa com o secretário de Fazenda sobre o tema, então, primeiro, dessa estimativa que vossa excelência faz, desse excedente que é absolutamente, pelos números que são apresentados, possível, nós tratarmos isso com 30% para esse fundo soberano, a Fazenda já está, inclusive, amanhã vai participar da reunião, olhando isso, o governo vai, entende isso como um bom trabalho da Assembleia Legislativa no sentido de proteger recursos fundamentais para investimento em grandes infraestruturas, como a vossa excelência acabou de dizer, é preciso efetivar medidas estruturantes para o Estado, então, do nosso entendimento, ontem eu avancei com a Fazenda, conversamos bastante, e aí, amanhã, nessa audiência pública, vamos ter oportunidade de consolidar mais opiniões e avançar no tema. Então, mais uma vez, pedi desculpa por interromper a reunião da CCJ, eu mesmo vou apresentar emendas, tá, Márcio? Porque, parte dessa recuperação das participações especiais, segundo o Guilherme, Messeis, ela será da ordem de 9.8 bi, segundo o Nelson Rocha, em torno de 7 bi, de qualquer forma, é muito recurso, muito dinheiro. E eu vou apresentar uma emenda, porque eu não quis fazer para não confundir com a emenda original, que 50% desses recursos recuperados também possam ter destino o fundo. Da recuperação, da recuperação das participações. Da participação especial. Entendeu? Môniquinha, I love you. Obrigado, Mônica, pela placa lá. Muito obrigado, tá? Nada, você merece. Presidente, seja bem-vindo, conosco. Tem que aparecer mais, presidente. Escola sem censura. Estou sabendo, eu fui avisado ontem que seria sancionado e publicado hoje. Já publicou? Publicou, bacana. Eu te mandei já. Prestigio, hein, Mônica? Não governa, hein? Né, Amorim? Eu já. O Mônica está com prestígio. Eu já agradeci hoje o governo. Mônica bota a câmera na polícia, aprova a escola sem censura. Esse governo, não sei não, hein? É tudo comuna. É tudo comuna. É tudo comuna. É o comuna vírus, tomou conta. Valeu. Um beijo aí. Beleza, tudo de bom. Valeu, Márcio. Eu vou abandonar vocês hoje e amanhã por um... Nesses dois dias vai ficar no... por isso que você veio aqui, né, presidente? André, antes de você ir embora, acho que você falou uma coisa muito importante aí, que tem que ter juízo e tem que ter capacidade, Márcio, de investir em projetos estruturantes. e um dos projetos estruturantes não pode deixar de ser de enfrentar a pobreza. Exatamente. Deixar a dignidade do povo fluminense, que isso é bom para a economia também. Exato, exato. Investimento social é muito importante para a economia também. Gerar trabalho e renda, combater a pobreza. A extrema pobreza agora, né, Valdek? A gente já passou de pobreza. A gente já está nos extremos da pobreza aqui no estado do Rio de Janeiro. Fundamental lembrança, Valdek. Beijo, beijo, beijo. Presidente, um abraço. Valeu, Miki. Obrigado, Rodrigão. Luiz, um abraço, Valdek, Márcio. Mônica, beijo. Amigos, eu aproveitando aqui, já passamos do horário, nós vamos encerrar a reunião, ok? Eu só queria dizer uma coisa para o deputado Rodrigo Amorim. Amorim está com inveja do Miki. Depois ele fica no plenário falando de... A rapidez fala, mas eu mandei para ele. um estudo de São Paulo, da PM de São Paulo, que ele gostou, mostrando como as câmeras lá reduziram a letariedade de policiais. Aí eles já se formem... Dizem que São Paulo é os Estados Unidos do Brasil, né? Tem uma história dessa aí, né? Só para explicar. Mas eu quero dizer, Rodrigo Amorim, o seguinte, eu estou vendo essa bandeira nacional ao fundo da sua tela aí, quero dizer que a bandeira nacional não lhe pertence apenas, que eu tenho uma atrás de mim também, ó. Muito bem, Valdek. Muito bem. O Amorim, ele não pode brigar comigo. Salve, lindo, pendão da esperança. Salve, símbolo, o amor de seu pai. Você não pode brigar comigo, senão o Zezé puxa a orelha do seu irmão, do seu irmão lá na câmara. Essa bandeira eu faço referência sempre. Gente, mas por falar em bandeira, agora falando sério, uma imagem que me doeu muito, e é muito sintomática desses tempos, foram os garis colocando lixo numa canga que reproduzia a bandeira do Brasil. Devem ser filiados ao pessoal, Mônica. Não, não, não. Falando sério, isso é uma dinâmica muito triste, gente. Isso é brincadeiras, isoações à parte aí do Amorim, mas é uma imagem muito triste de ver. É claro que aqueles garis que estavam ali não estavam fazendo aquilo para depreciar a bandeira, o símbolo nacional, mas ficou uma imagem forte. Eu não sei se vocês viram, deputado Luiz Paulo, deputados aqui. Muito feio, muito feio. O Amorim, assistiu a uma coisa, Mourinho. Quando eu estava... Eu achei muito feio. Foi muito forte. Muito forte. Não foi proposital, não, mas foi forte. Não, não foi proposital, não. Rodrigo Amorim, quando eu fui ministro e fazia grandes operações com o Exército na Amazônia, eu sempre falava antes, combinando com os coronéis do Exército, a operação e tal, eu falava, não podemos permitir que tirem o verde da nossa bandeira. Eles respondiam, selva, selva, que é a palavra de ordem dos militares que atuam na Amazônia. Você vê que eu não queria que tirassem o verde da bandeira. Estou muito nacionalista. Poxa, e eu queria ser do pelo que você tem a bandeira na escola, só para usar aquela luvinha. Nunca fui, porque... O Marcos, eu vou fazer esse último, só para te explicar por que eu não acatei a emenda. pelo seguinte, porque esses eventos em vários municípios são em datas diferentes. E o projeto original, ele diz, em tal ou tal mês, a emenda fixa um dia. E a dificuldade é que, como são vários municípios, eles não fazem no mesmo dia. Era só isso. acolhido a emenda. Vamos em frente. Não, acolhido a emenda, não. Não, acolhido o teu, parecer. O original, o original. O original. Se o senhor em votação, fechamos no 20, então. Aprovado. Eu queria fazer uma proposta aqui na semana que vem. Eu vou primeiro consultar a TV e aí, dentro das possibilidades, como a sessão está indo até uma... para a gente avançar um pouquinho, pelo menos até 11 e meia. De 10 às 11 e meia. Ok? E aí, podendo sempre avançar um pouquinho. Eu vou... Para a gente poder acelerar um pouquinho mais a produção, eu não tenho esse... Mas eu vou consultar a TV Alerj, podendo, semana que vem, de 10 às 11 e meia. Ok? Deputado Márcio Pacheco, só para lembrar que a gente foi até o 18, não foi até o 20, não. Foi até o 18. Tem razão. Eu... Minha página estava errada aqui. É o 18 da pauta. Isso. Encerramos o 18 da pauta. Então, dou por encerrada a Comissão de Constituição e Justiça, reunião extraordinária, deputado Rodeck, obrigado, deputado Luiz Paulo Rosenberg, deputado Rodrigo Amorim, Carlos Mink, deputada Mônica, e mais uma vez agradecendo a presidência do deputado e o presidente da... Márcio, não me deixo de saudade. Que susto, o Rosenberg. Mas eu falei de Vossa Excelência, deputado Rosenberg. Eu estou indo embora, Márcio. Vamos aí, cara. Vamos bater mais no bafo. Vamos bater mais no bafo. Gente, o Rosenberg é uma figura. Que susto. Esse aqui estava passando mal. Agradeço à TV Alerja, a todos que nos acompanharam. Um abraço a todos. Até logo mais na sessão plenária. Um abraço. Está encerrada a sessão. Deus nos abençoe. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.